O cantor Luciano Bruno foi a grande atração da animada noite italiana em prol da associação Amigos do Rim. Confira! O cantor Luciano foi a grande atração do Rio de Janeiro. A presidente da associação Amigos do Rim, Grace Vasconcelos e o assessor da instituição, nosso amigo apresentador do Folha 1, Antônio Filho. Gente, que sucesso! Eu só tenho a agradecer. Acho que a nossa palavra é de gratidão. Apesar de todo o esforço e nesse tempo mínimo de um mês e meio para montar um evento dessa proporção e a sociedade abraçar com tanto amor. Exatamente. E chegou junto mesmo, porque você vê todos aqui. Uma noite animadíssima, puramente italiana. É um sim sonoro que a sociedade nos deu, lotou, vendemos tudo e isso vai ajudar muito na manutenção da entidade. A Grace que vive esse dia a dia da entidade, a oportunidade de pagar as despesas básicas como luz, água, condomínio, aluguel do imóvel em que fica a associação. Então isso é um grande presente porque as pessoas dependem realmente não só da consulta com o nutricionista, com o nefrologista, mas às vezes de uma palavra. Uma palavra nesse momento do diagnóstico da doença renal. Então essa é a função da associação, né Grace? Então é onde a gente está vivendo esse presente aqui de dividir com as pessoas um bonito show, mas carregado desse sentimento de fazer o bem. Isso aí, muito bom. Agora aqui, quer dizer, encerrou, né? Fechou com chave de ouro a agenda festiva da arte. Com chave de ouro mesmo, né? É, em alto estilo. Em alto estilo italiano. E agora o quê? Vamos curtir? Nada mais, nada menos, né? Não. E aí com o Luciano Bruno, né? Diga-se de passagem. Pois é, né? Você que diga. Olha só, meu amor. Parabéns. Meu querido, parabéns por essa assessoria, pela competência, credibilidade acima de tudo, né? Porque nós somos equipe, né? Então eu e o Antônio, a gente se desdobrou bastante, a mãe dele junto conosco. Exaura. Sim, então a gente não pode deixar de ressaltar isso, né? A todo instante nós ali, ligadinhos, né? Hoje ninguém dormiu. Imagino. Não, é um presente. Até porque o Ronaldo esteve no último show do Luciano, em 2006, lá no foieiro do Trianon. E desde então são 13 anos sonhando com esse momento. Falei com o Grace, ela gostou da ideia e a cidade comprou a ideia com a gente. Então, realização de um sonho. Rapidamente. Comprou rapidamente, né? Que coisa boa. E não tem, né? Melhor coisa do que uma realização de um sonho, né? Ou seja, concretizado. Ah, maravilha aí. Poxa vida aí. Quem veio, se emocionou e se divertiu, porque ele é tudo isso. É uma pessoa extremamente humilde. O que ele é no palco, ele é fora. Então, valeu a pena. É isso aí. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Champagne. Champagne. Confira mais imagens. É a do Super Show, ou melhor, a Noite Italiana com Luciano Bruno. Tchim, 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 tchim. E não só vai a ver. E se perdo, não assim. Me이 dispiace, devo andare via. Esta volta l'ho promessa a me. Ponho a vontade de um amare. Tu não meu amor. Se emzate tu. Prestigiando a noite italiana, em prol da Associação Amigos do RIM, a vice-prefeita Conceição Santana. Noite solidária, casa cheia, que bom, né, Conceição? Lindo, tudo maravilhoso, é muito bom, eu estou muito feliz de estar aqui hoje participando, colaborando com esse trabalho belíssimo do ProRIM. Ótimo, você vê que a sociedade, ela abraça a causa, afinal de contas, né, é nobre. É, com certeza, né, o campista é muito solidário, né, e a gente fica muito feliz de ver a casa cheia, e ao mesmo tempo que a gente está colaborando, nós vamos ter um belíssimo show, isso é tudo, né, parabéns pelo trabalho deles. Beijo. Vamos curtir? Vamos curtir. Vamos curtir, Luciano e Bruno. Vamos curtir. Vamos curtir. Eu me mando da sol e me passa bem só com você. Onde que me dici e me lasci per te, você me passa a piar que nem me te lascia. E finalmente a grande atração da noite italiana, o italiano Luciano Bruno, depois de 13 anos, retorna a campus. É aquele velho certeiro ditado, Luciano, o bom filho retorna a casa. Oi, Ronaldo, é um prazer estar com você no teu programa Passo a Passo. É uma felicidade enorme voltar a campus, porque às vezes sempre me chamava alguém, mas por vários motivos. Mas às vezes foi uma coisa bacana. Estou vendo que está tudo lotado, é uma joia imensa. Também porque a causa é que Antônio e Grace abraçaram amigos do Rhin. É realmente uma coisa nobre. Então, dobramente feliz de estar aqui em campus. Que bom. Quer dizer, em 2006, a última vez que foi um shows-asso foi o Baile da Cidade, né? Festa do Padroeiro no foyer do Trianon. E quer dizer, e hoje a noite de hoje não será diferente, né? Eu espero que o público me participe, porque a minha joia é quando o público participa, canta, dança comigo. Insomma, passar uma bela noite junto, que vai esquecer um pouco os problemas da vida e pensar que amanhã será melhor de hoje. Sem dúvida. Agora, Luciano, a agenda do Luciano, né? Está muito, agora estou finalizando o último trabalho, o novo CD, que sairá nos primeiros meses, do ano que vem, quase no final. A música é bonita, se a Tete tem uma nova versão de Champagne fatta orchestrada, tudo é romanticíssimo. e depois sempre show, agora a semana passada estava no Rio, a semana outra uma festa enorme em Belo Horizonte, aí depois estarou em Curitiba, Teresina, a música italiana. Parece que o brasileiro gosta muito da música. Que bom. Tem uma energia, né? E sem falar do seu carisma, né? Há de convir. Eu não posso mais. Obrigado. Querido, muito obrigado. E vamos terminar o programa, encerrar o programa com mais imagens, né? Muito bem. Eu dou um abraço a todos os amigos de Passa Passa. Ronaldo, muito graças. Muito bom o revê-lo. Tá, pra mim também. Vamos ver que não passam outros anos mais. Sim, exatamente. Pouquinhos. Isso, isso. Um abração. Um abração. E vou ficando por aqui, né? Semana que vem estamos de volta. Obrigado pela companhia. Beijo na alma. Fica com Deus e... Champagne Luciano Bruno. Champagne. As peeler de chinos e慢. Isara. Sa pouvez chegar. É, essa, queou! Assim, se vê! Isso passa como umaoversa! Em casa, eu não vou ficando ouro. É, essa. Se inscreva no canal.